Opa, boa noite, eja seis, maravilha, ó, juntos, né? É nós, como diz o professor Fernando Santos, né? Olha, eja seis, é um prazer muito grande, nós estamos dando continuidade aos estudos da literatura do romantismo na ficção, e hoje nós temos dois temas gigantescos, que é o romance regionalista e o romance indianista, valeu? Pois vamos lá então, hein? É coisa boa aqui, epa, isso, marca texto, passando, romantismo, né? O romance regionalista e indianista, vamos entender a importância dessa literatura, né? Nesse processo de construção da identidade nacional, muito bem, aí, o romantismo tá aqui, né? Ele vai refletir a nossa independência política, valeu? Então, pós-independência política, nós estamos no ano do bicentenário, hein, galera? No ano e no mês já, não é? Próxima quarta-feira, 200 anos, olha que coisa, passa bem rápido, né? 200 anos da independência. Então, os escritores do romantismo se esforçaram muito para poder construir, né? Desenhar uma identidade nacional. E aí, mergulhou fundo nos temas mais originais, próprios, desse projeto de construção, né? Mergulhou na cultura brasileira, é exatamente isso aí. O romance indianista e o romance regionalista, né? Valeu? Coisa boa demais aqui. Então, tem uma garota lendo aí, as mulheres liam mais, hein? As mulheres, elas ficavam mais em casa no século XIX, né? Então, é muito natural e normal que elas lessem esses folhetinhos. Era novela da época, pronto. Era um entretenimento, né? Então, as mulheres compravam os jornais, né? E liam os romances nessa estrutura de folhetinho, né? Excelente, maravilhoso. Aquele impasse amoroso, muita ação, o herói e o vilão, né? E vai refletindo, né? A vida da... a ideologia burguesa, né? Porque quem era que lia? Classe média, lógico, né? Então, o romance vai exaltando a vida, né? Em centros e entretendo as pessoas e buscando as nossas raízes, né? Principalmente o romance indianista aqui, ó. Esse aqui foi muito forte. E depois o romance regionalista, buscando mostrar as paisagens interioranas. Então, o romance regionalista, além da natureza, ele é pitoresco, né? Fazer o quê? Era a mentalidade da época. O romance indianista era na construção da nacionalidade, né? A miscigenação. E o José de Alencar foi um craque nesse... nesse tipo de... nesse tipo de romance, né? Então, tá aí o José de Alencar. Famosíssimo, né? 1829, né? Ele é mais velho que o Machado de Assis, 10 anos, né? Foram grandes amigos. E foi ministro da justiça, ele, né? E foi a óbito em 1877. Interessante. É um escritor que precisa ser melhor compreendido. Depois de 150 anos, né? De produção e leitura. Ele ainda é visto, assim, como o nosso patriarca. Olha aí. O patriarca da literatura brasileira, né? Dedicou-se a todos os campos, né? Dedicou-se ao teatro, né? Ao romance urbano, romance regionalista, romance histórico. Ele foi o gigante, né? Que plantou as sementes dessa identidade nacional. Veja seis, é ótimo que alguns de vocês... Vamos apresentar romances aqui. E vocês combinem uma bela conversa, né? Com o professor, a professora, né? O colega que está aí com vocês. Sobre a importância simbólica do romance indianista, né? Porque as repercussões disso vão acontecer no modernismo, né? E vocês da EJA 6, que no próximo ano estão, né? Estarão, estão, é uma certeza, né? Na EJA 7. E aí vão conhecer melhor, em profundidade e consciência crítica, essas intenções da identidade nacional que foram plantadas lá no romantismo. E foram frutificar no modernismo, até os dias atuais, né? Nesses 200 anos da independência, né? Agora no 7 de setembro. É o bicentenário, né? Da nossa independência. Puxa, é um... Já somos um país novo, 200 anos de independência, né? Que bom, que beleza, né? Ótimo, vamos lá. E é então. Em 1860, né? Ele avança, foi deputado, ministro da Justiça. Ele era conservador, né? Ele não tinha, assim, uma questão muito formada sobre a escravidão. Mas uma carreira literária muito curiosa, cheia de polêmica. Brigou com muita gente, inclusive com o imperador. Dão Pedro II, né? Ele era um homem muito polêmico, né? Que no tudo dele é nacionalidade, nacionalismo. E aqui tem uma curiosidade. Ele defendia o seguinte. É preciso a gente construir uma língua portuguesa mais brasileira. Olha aí. Isso vai explodir lá dentro do modernismo, hein? Veja que ele falece em 77. De 77 até a Semana de Arte Moderna tem um tempo bom, hein? Então, você tem aí mais ou menos 50 anos. Então, as propostas do José de Alencar vão repercutir 50 anos depois. Então, ele antecipou muita coisa. Era um homem muito adiantado nesse sentido. Mas um pouco conservador em relação à questão da escravidão, né? Apesar de ministro da Justiça. E aí, deu nisso aí. Tirando de lado esse detalhe, ele foi um dos gigantes para despertar essa identidade nacional. A construção da identidade nacional. Olha aí o Alencar aí. Como ele está interessante, não é? Aqui foi uma arte. É uma arte de um designer. Muito famoso esse designer, né? Ele botou um coca na cabeça dele aqui. E o azinho aqui embaixo de Alencar, evidentemente. O piscinê aqui. Essa lupa aqui, né? Olhando a realidade brasileira. Sob o olhar do romantismo. E o coca do índio, né? Porque o destaque do Alencar, apesar de ter escrito mais de 50 obras e tudo mais. Obras de teatro e tudo, né? Escreveu muitos perfis femininos. Mas o destaque está no romance indianista. Ali, ó. Iracema. Exatamente. Ele dedicou-se muitos anos pesquisando sobre o índio, né? E escreveu nos quatro blocos. Do romance indianista, do romance regionalista, do romance histórico, né? Mas o destaque ficou um romance urbano, que é a senhora. E o romance indianista. Então, convido vocês, vocês, lerem, no caso, senhora. E a oportunidade de você ler Iracema. E conversar muito com o seu professor. No caso de senhora, a questão da mulher. Então, tema tão, tema tão, muito caro, né? Muito bonito, muito forte, pra se conversar, né? A igualdade aí, essa busca de mercado igual pra homens e mulheres, né? Ele discutiu muito isso aí no século XIX. De uma maneira muito interessante. O José de Alencar, ele esteve na Europa, né? Dez anos antes do óbito dele, né? E lá em Londres, ele andou de metrô. Imagine que coisa interessante, né? Já tinha metrô, hein? Segunda Revolução Industrial. E paz, ele casou-se com uma inglesa, né? Então, essa questão da mulher na obra dele é muito curiosa. Principalmente senhora. A mulher que é autossuficiente. Independente. Isso é um tema muito forte na obra dele. Ele é muito atualizado nisso aí, né? E foi um dos construtores, né? Da nossa identidade, da identidade cultural brasileira. Então, isso é uma coisa que a gente precisa dar esse mérito para o José de Alencar. Aí, olha os blocos aí, ó. Irassema aqui. Cadê senhora aqui, ó? Se tiver oportunidade, né? Leia os dois livros. Faz uma visita à biblioteca da sua unidade escolar, da sua cidade, né? E se encontrar a senhora e ir a sema, pega os dois livros. São dois livros pequenos, né? Dá para você ler no final de semana os dois livros, né? E converse com o seu professor sobre a importância da obra senhora. O título já ajuda, né? Já inspira respeito, né? Esse perfil feminino de Aurélia, né? O nome dela, né? Mulher forte. Aurélia, né? Vem do latim. Aurum. Ouro. Aurélia, né? É ouro. Aurum. Ele escreveu muito. Mais de 50 obras, né? Um autor muito... Escreveu muitos artigos. Ele era um jornalista, advogado, político. O cara era famoso, hein? O nome do teatro lá de Fortaleza é o nome dele. Teatro José de Lencar. Então, eles preservam muito tudo isso. Por onde você passa em Fortaleza, você vai encontrar a estátua de Irassema. Pronto. Só isso aí já... Já diz tudo, né? Irassema é uma personagem magnífica da obra dele, né? Uma beleza, uma grande personagem. Então, avançando. Aí, né? Isso aqui é a importância do escritor, né? O papel da mulher na sociedade brasileira. Aí, né? Então, você tem a questão, dá as nossas origens, a origem lendária, né? A miscigenação, o índio. A questão... Ele era romântico, então, ele idealizou o índio. Mas tem esse lado da autonomia, né? E ele assentou essas bases, né? Da nossa nacionalidade, né? Isso aí é uma coisa que ninguém pode tirar dele, né? É ele na ficção e o Gonçalves Dias, aqui do Maranhão, aqui de Caxias, né? Na poesia, né? Ninguém tira deles, deles dois, essa... Essa idealização do índio como herói nacional, né? Nós não tivemos idade média, então, nós não tivemos cavaleiros medievais. Mas que tal transformar o índio num típico, assim, um perfil de cavaleiro medieval? Foi o que eles fizeram, né? Então, isso tem uma simbologia muito forte. E esses temas vão para dentro do modernismo, né? A melhor parte é essa aí. São temas que vão avançar para dentro do modernismo. Convém, meus alunos da EG6, que você converse com o seu professor sobre... sobre a simbologia, né? Da questão do índio, né? Na formação da nossa nacionalidade, né? Então, entra esse componente da miscigenação, né? Essa mistura primeira do branco com o índio. Aí, depois, vieram, né? Vieram nossos irmãos da África para concorrer nesse processo também, né? De construção da identidade nacional. E aí, agora, nos últimos... o último século, os últimos tempos, digamos assim, aí vieram muitos povos, né? Os últimos que estão chegando são os ucranianos, né? Olha aí. Antes, índios venezuelanos, Teresina tem um bom exemplo disso, né? Olha aí. Vamos em frente, hein? Eu tenho aqui um fragmento do romance Irassema, que é o romance mais representativo do indianismo. Além, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, é da Seira Sema. Essa mesma sentença de abertura do romance Irassema, você vai encontrar no Macunaíma do Mário de Andrade, dentro do modernismo. Por isso que é preciso que o aluno Irassema 6, né? Fique ligado, porque no próximo ano, vamos estudar o modernismo. E vamos compreender esse pêndulo que oscila do modernismo para o romantismo. Do romantismo para o modernismo. Eu vou dar só um instantinho para vocês fazerem a leitura desse momento aí de Irassema, tá bom? E aí E aí E aí galera Olha que bonito, né? Lindíssimo, né? Pra vocês terem uma ideia, o Irassema Levacá levou centenas de palavras da língua tupi para o léxico da língua portuguesa falada no Brasil, né? A língua portuguesa brasileira, no caso, né? Então é um texto magnífico, Irassema, a virgem dos lábios de mel, Iratembe, lábios de mel. Aí ele super idealiza essa Índia de tal maneira que é algo assim, parece uma bailarina, um sertão, mais rápida que a Ema. Olha, a morena é virgem, tem que ter virgem no meio, é romantismo, o sertão das matas de Ipum, é a tribo Tabajara, a nação Tabajara. E aí quando a gente estiver estudando o modernismo, o nascimento do Macunaíma é exatamente essa entrada todinha do romance Irassema. Então existe essa correspondência entre essas duas obras. Aí romântico, no caso, lá no modernismo, é o indianismo crítico da formação nacional, é muito diferente. Aqui você está vendo a Irassema na praia, Irassema não é da praia, isso é um quadro de Antônio Parreiras. Isso é um momento muito curioso. Primeiro que ela está grávida, olha, a barriga está ali, ela é um pouquinho forte, está grávida. Ela não é da praia, ela não é pitiguara, né? Ela é Tabajara, que é do alto sertão. Mas como os dois se apaixonaram, ela e o guerreiro branco, que é o Martins Soares Moreno, e ele a leva, né, porque ele é aliado dos pitiguaras ou potiguaras, se quiser. Então ela tem que sair da tripe Tabajara, porque ela perdeu a condição de sacerdotismo quando teve a primeira relação com o Martins Soares Moreno. E o Antônio Parreiras, esse pintor brasileiro, captou esse momento dela na solidão, né? Que ela é que vai viver em solidão até nascer o menino e ela morrer. Porque o Martins Soares Moreno, ele vai combater os timbiras aqui do Maranhão, né? É um momento muito curioso esse aí. Então você tem aqui um comentário que você deva fazer com o seu professor, né? Gracema é uma personagem romântica? Bom, preciso que você comente isso, né? Essa atividade aí, né? Qual é a relação entre a natureza e a personagem? E a linguagem, o tipo de linguagem? E a construção da palavra América? Da palavra iracema, é o anagrama, né? A palavra iracema é a palavra América. Só você movimentar as letras, né? Significa América, miscigenação, né? Então é um nacionalismo muito forte que tem dentro da obra. Então fica essa atividade com vocês. Para vocês conversarem com os professores, discutirem um momento muito forte da literatura brasileira, né? Tá bom? Ok, vamos lá. E aí vem um romance regionalista, começando com o Bernardo Guimarães, com O Seminarista. Eita, perra! Aqui é uma crítica terrível que ele faz ao celibato, né? Ao clero, né? Isso é influência aí do autor português, Alexandre Herculano, né? Que escreveu o romance Eurico, O Presbítero, né? O Bernardo Guimarães está aí, de 1825, 1884, né? Escreveu essa bela obra, O Seminarista, né? Onde ele trabalha o conteúdo do celibato clerical e atinge a igreja, né? O Eugênio é o filho do capitão, fazendeiro, né? Que tem um amor de infância com Margarida. Só que a Margarida é a filha da empregada da casa, aquilo é gostoso. Tinha tudo para não dar certo na época, né? É exatamente a intenção dele. O pai tira o Eugênio e bota no seminário, né? Tempos depois o Eugênio volta, vai atender uma pessoa, né? E aí, é resultado. Ocorre que, quando ele vai atender essa pessoa como padre e tudo mais, é a Margarida. Ah, não, aí é demais, né? Aí o bicho pega, né? O Eugênio, né? Ele se entrega, ela morre, né? E ele fica louco, né? Quer dizer, os romances da época, os romances românticos, tinham essas mortes súbitas de personagens, né? É febre, é alguma coisa, etc. Loucura, tinha muito. Era uma maneira de terminar o romance, né? Então, o romance ainda, ele critica duramente o celibato clerical e a vocação forçada, né? Que torna infeliz o homem, segundo o autor, não é? É, um homem não pode ser feliz dessa maneira, né? Era crítico que fazia o sistema de seminário, né? Que deixava a juventude despreparada para a vida social. E o ponto de equilíbrio desse romance é exatamente Eurico, né? O presbítero do autor português, né? É aí onde nascem esses cavaleiros medievais, assim, misteriosos, né? O Zorro, por aí, né? Todos esses foram inspirados nesse romance do autor português, né? Eurico, o presbítero. Onde eles atacam duramente o clero, né? Principalmente essa questão do celibato. Isso é um negócio que se discute até hoje. É um velho tema novo, né? Esse aí, né? É muito interessante. E aí está a escravizaura, que é o mais famoso, né? Escravizaura é uma novela que nunca termina, né? É terminando e começando. É sucesso garantido, né? Para uma escrava que não é escrava. Ela é branca, toca piano, fala francês, esse negócio todo. Mas é uma história interessante que mostra essa situação, né? Da escravidão no Brasil, né? É um tipo ópera, né? Você tem a Isaura, tem o Leôncio, que é o malvadão, né? Tem a Malvina, que o Leôncio é causado com o Malvina, mas está de olho na Isaura, né? Mas tem o Álvaro, que é o salvador, é o anjo salvador, né? Então, ele movimenta essas personagens aí num ambiente terrível, né? Que é o da questão da escravidão. Muito bom o livro. Até hoje, a novela passa pelo mundo todo e aqui no Brasil também. Imagine, desde a década de 1970. Porque é um tipo de um libelo, né? Acusatório da abolição da escravatura, né? É um retrato muito interessante. O romance é baseado na cabana do pai de Tomás, de 51, 851. E o norte-americano, né? É uma obra muito curiosa essa aí, né? E é tal história. O Leôncio é o mal, né? O demoníaco, né? E vai ao suicídio depois. Porque ele não aguenta perder a Isaura. É um negócio muito passional, muito doido, né? Então, é um romance de entretenimento, mas que tem um recado muito curioso, né? Convém assistir. E aí nós temos o... O vice-conde de Toné, né? O Alfredo, político, senador, governador de província, essa coisa do... presidente de província, né? Com a melhor obra do regionalismo, que é Inocência. É uma obra impressionante. Belíssima. Só para vocês terem uma ideia, foi adaptado para a ópera também, né? Cinema, TV, tudo, né? Foi o nosso primeiro sucesso internacional. Olha aí, né? Ele nasceu em 43, ele é neto, dia daqueles de pintores famosos que vieram da missão francesa que o D. João VI trouxe, né? Em 1816, né? E foi a ópera em 1899, faltando pouquinho para ele virar o século, né? 43, ele, né? E então, ele... ele... ele era militar, participou da guerra do Paraguai, né? É o melhor sucesso regionalista da literatura brasileira, é Inocência. Novela, cinema, ópera, foi tudo. E ainda está, vez por outra, repriso, né? Porque é um fenômeno de público, assim como a escrava Isaura, né? Convido vocês, hein? Eija! Está aí. Inocência tem quatro homens de olho nela, mas ninguém fica com ela, né? E a intenção do autor é mostrar esse patriarcalismo doido das regiões sertanejas, né? Ele trabalha bem o suspense. É bem novela mesmo. A maior herança das novelas atuais é o suspense dos capítulos, né? E ele trabalha muito bem isso aí, né? É o romance mais bem escrito, né? Do regionalismo romântico, né? Já tem alguns detalhes realistas da obra, né? E foi o primeiro livro traduzido. Olha que coisa interessante, né? Para vocês terem uma ideia, foi o primeiro livro da literatura brasileira a ser um sucesso internacional. Tem muitos filmes, pelo menos uns três, e novela também, hein? Está aí o Paio Pereira, né? Que é um sujeito muito, né? Muito ranzinza, muito patrinho, patriarcal. Tem o alemão Maia, o caçador de borboletas. Tem o curandeiro Cirino e o manecão, que é o assassino. Então, você tem quatro homens. Um mata o outro, o outro mata o um. E o autor prefere matar a moça, inocência. Ninguém ficou com ela, né? Isso é o melhor. E está aqui alguns comentários sobre isso, os costumes, né? A questão da honra. O senhor Pereira já tinha destinado a inocência para o manecão. O manecão é um assassino. Mas ela se apaixonou pelo curandeiro Cirino. E ele por ela. Então, a coisa complicou. Mas o melhor é porque o autor ambienta no sertão do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, melhor dizendo, e Minas Gerais, né? O melhor é isso aí. Ele sai, né? Avança para olhar o sertão, né? Olhar o regional, né? O sertanejo. Sai dos centros urbanos, que é o Rio de Janeiro, né? E, então, ele traz o regionalismo para dentro da corte, que é um tema desconhecido, é um mundo desconhecido, escondido no interior do país, né? E que traz essa força patriarcal para mostrar, né? Então, é uma obra que vale a pena, né? E tem essa temática muito bonita. Muitas paisagens e tipos humanos, né? Que despertam muito, né? Porque o pai, nesse universo sertanejo, ele é o soberano da família, né? E o que ele disse é lei. É uma obra muito curiosa nesse sentido. Uma obra dominada pelo sentimentalismo, lógico, e tragédia. E aí eu trouxe o Piauiense, olha aí, o Piauiense, a Talibu Vaqueiro, né? É um romance brasileiro, do regionalismo. É um brasileiro Piauiense. Ele nasceu em 848, eu fui a óbito em 1891. É a obra mais publicada da literatura piauiense. A Talibu ou Vaqueiro? Só eu publiquei pelo menos umas 10 vezes esse livro, né? Francisco Gil Castelo Branco, daqui da região de Zé de Freitas. Muito amigo de Franklin Tavra, né? Que defendia uma literatura do norte. E aí tem o Ataliba como romance, primeiro romance da seca, da literatura regional brasileira, né? Um folhetinho muito bom, desse piauiense. Está aí o Vaqueiro, a história do Vaqueiro é o drama da seca. É um drama terrível, o drama da seca. Ele está ambientado aqui na região da divisa do Piauí com o Ceará. O Marvão, na época, né? E é o drama da seca. Seca e retirante. Então ele foca bem no Vaqueiro, que é uma espécie de herói medieval, né? Divisa do Piauí com o Ceará. Esse aqui é um romance piauiense, regional brasileiro. É a primeira obra que mostra a questão da seca no Brasil, né? Sociedade do Rio de Janeiro não conhecia isso, não sabia nem o que era, né? Mas está aí. Em alguns momentos, né? Geralmente o grande patrão, né? Morava fora. Quem cuidava de tudo era o Vaqueiro, lógico. Então os agregados, a seca chega. Chega e chega de maneira perigosa. Então você tem o enredo do romance, a Taliba, que é o Vaqueiro, lógico, né? Tem Dona Deodata, que é a agregada da fazenda. E tem o Caçães, que é o africano, que prepara os arreios do Vaqueiro. E tem a Terezinha, por quem? O Vaqueiro se apaixona. Está aí o lado romântico da obra, né? A seca é o lado realista. Mas o romance entre o Vaqueiro e o Terezinha, isso aí é um momento romântico mesmo, né? Convém que vocês conversem da possibilidade de ler a obra, né? O Ataliba, o Vaqueiro. E tem o salvador de todo mundo, que é o Dionísio, esse personagem, né? Malandro todo, mas conhece bem a região. E chama a atenção de Deodata, né? Para o problema da seca. A seca está chegando, cuidado, hein? De fato, chegou. E surpreendeu a todos, né? Está aí a cabaça, né? A seca chegou. E é o flagelo, né? Mata animal, mexe com gente, desloca todo mundo. É uma tragédia, né? E isso tem... A natureza é muito forte, que se choca muito com o humano, né? É algo assim, aterrador. Mas está aí o Piauiense, hein? A Taliba, Terezinha e Kassanji, né? A região do Marvão. Acho que é aquela região ali de Buriti dos Montes, por ali, né? O Marvão. Ele ambienta bem no Nordeste. O brasileiro, em particular, o Piauí. Pela primeira vez, o Piauí entra no circuito da literatura brasileira com o Francisco Gil Castelo Branco, né? Muito legal o livro, muito bom mesmo, né? E aí você tem os personagens do romance. O Ataliba tem que ser atlético, né? Porque é o herói da obra, lógico, né? A Fazenda do Morro, né? Aqui no Marvão, antigo Marvão, né? Agora tem outro nome, lógico, né? E Terezinha é para fazer o par romântico com ele, né? Sedutora, morena, tem que ser virgem, lógico. É romantismo, né? Tem essa ironia aí. E aí, então... É um trechinho bem interessante, né? É como ele descreve o primeiro beijo, né? Como é romântico, né? Eu deixei o Terezinha mesmo com um Z no original, né? O primeiro beijo de amor eletriza a alma, queima, né? Sufoca e tal. É aquela coisa louca, né? Aquela maneira como olha, né? Purifica e nobrece, cativa, seduz, é divina, é própria da essência da vida. É uma coisa absurda, né? É o romantismo. Fazer o quê? Né? É o romantismo completo. Tá aí esse fragmento bem curioso. Dessa relação do pá romântico da obra, né? Que é Terezinha e a Taliba. Eu convido vocês para vocês conversarem com o professor de vocês sobre o romance, sobre a seca, né? E principalmente a importância do romance A Taliba, né? O vaqueiro, né? E aí tem duas figuras. Uma representando a Deodata e a outra figura representando o Kassange, né? Que é um nonagenário, né? Mais de 80 anos, né? O africano, né? Que veio da África, moleque ainda e tal. É uma história muito curiosa. Ele é que fabrica os arreios na região. E o Dionísio, né? Que salva muitos, muitos com atalhos para as pessoas encontrarem o caminho da estrada geral e leva para a capital. No caso, Terezinha, lógico. Vindo de lá e passando por Campo Maior, claro. Vem do Marvão. É ali daquela região que fabrica a cachaça. Aquela cachaça famosa, né? É isso, galera. Muito bom. Eja seis. Que beleza, né? Então, para a gente fechar, ó. Até o nosso próximo encontro. Tchau. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.